Boa tarde, e nós vamos iniciar esta edição falando da alta no preço dos combustíveis. Além da gasolina e do diesel, o etanol também sofreu reajuste na era. Pois é, Lúcio, mas ele continua sendo o combustível mais competitivo aqui no estado de Mato Grosso, em comparação a outras regiões. Para abastecer o veículo e encher o tanque, sabe qual o combustível mais requisitado por aqui? Etanol. Mas esse combustível está com um preço bom? Não, tem uma elevação, está bem mais caro, né? É, o valor do litro do etanol também teve elevação de preço. No início deste ano, ele foi vendido por R$ 2,97 em postos da região metropolitana. Isso por seis semanas consecutivas, o preço ficou estável, inalterado. Mas agora subiu, passando dos R$ 3,20. De acordo com o presidente do Sindalco, diversos são os fatores que contribuíram para que os mato-grossenses pagassem mais caro pelo combustível na hora de abastecer o veículo. Lá em abril, maio de 2020, houve uma recessão terrível, nós mesmo vendemos etanol muito abaixo do custo e agora está havendo uma retomada gradual. Tem mais um fator que é o caso de que nós estamos na entre safra da cana e produzindo apenas com milho. E o milho triplicou de preço no mercado e isso está impactando decisivamente. De outro lado, tem a gasolina e diesel, que pela quarta vez consecutiva também teve elevação de preços. E você sabe que isso também afeta o valor do etanol? Claro, ele fica mais majorado. Este fator se deve por causa da logística. A gasolina não nos incomoda, incomoda o consumidor, mas não a nós produtores de etanol. Mas incomoda o diesel, porque nós plantamos, colhemos e entregamos o produto no posto com diesel. Então, quando aumenta o valor do diesel, aumenta o valor de toda essa logística. Mesmo com a elevação do preço do etanol em Mato Grosso, ainda assim aqui é um dos estados que apresenta valores mais competitivos. Só perde mesmo para o estado de São Paulo, que é o maior produtor nacional desse combustível, representando 60% de toda a produção. Mesmo assim, o Mato Grossense se pergunta, será que teremos um valor um pouco menor do etanol nas próximas semanas? Essa resposta pode não agradar muito o bolso do consumidor. É o mercado atuando. Se o dólar cair, se o diesel cair, se houver uma nova política de preços, então, o que a gente tem que fazer é viver um dia de cada vez num país que nos faz viver um dia de cada vez. E o etanol mais caro é praticado no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, lá é o campeão do preço mais caro. O etanol está R$ 4,40, seguido do Rio de Janeiro com R$ 4,23 e o Acre com R$ 4,17.